Bom galera, estamos aqui no Generation Iron 2018, estou com o Bruno Moraes, dispensa comentários, o cara cancelou o evento para estar aqui, e não é pouco não, ele veio para incentivar os outros atletas que estão começando, ô Bruno, fala um pouco disso aí para a gente, cara. Cara, eu não canso de falar isso, quando eu comecei eu não encontrava atletas que falassem, que conseguissem verbalizar, passar adiante um pouco de conhecimento dentro do esporte, não só conhecimento, mas um pouco da rotina do atleta, e hoje eu vivo isso, as pessoas me reconhecem pelo que eu faço, pelo lifestyle, meu estilo de vida, e essa maneira de levar a vida adiante, mostrar que é um estilo de vida que pode mudar a vida de muita gente, que trouxe reconhecimento da minha carreira. Então eu fico muito feliz de poder estar aqui em BH, junto com o Maradona, inclusive um atleta ganhou uma competição, foi campeão overall, me chamou no palco, eu não quero falar com ele, cara, obrigado por me motivar a cada dia, os seus vídeos me levantam, me fazem ter força para poder seguir em frente, isso para mim é gratificante demais, um cara que há pouco tempo atrás, pouco tempo não, pô do garoto, já estou quase 40, via meus ídolos estampados na parede, hoje ser referência para essa galera, isso é muito legal. Então é um prazer enorme eu estar aqui, eu não estou aqui por trabalho, eu não estou aqui, como você falou, eu dispensei trabalho para estar aqui com o coração aberto. E bem sem cobrar nada, cara. Sem cobrar nada, com certeza, cara, isso aqui para mim é o que eu falo, que muita gente encara como sofrimento, eu vejo como prazer, sabe, o atleta estar dentro do palco, as pessoas não conhecem a história do cara, para ele chegar aqui. É um misto de coisas para o cara estar em cima do palco que as pessoas não têm noção, elas só olham o físico pronto, elas vão olhar o físico pronto, mas não tem ideia do que o cara passou para estar ali. Então cada um tem sua história de vida, cada um tem suas barreiras, então o que é legal no campeonato é você ver em cima do palco todo mundo que passou e não é o melhor. Quando alguém ganha um trabalho, quando alguém ganha uma competição, é o trabalho dele sendo reconhecido, não é o físico somente, entendeu? É o físico e por trás o trabalho que ele fez, que não é fácil, não é fácil. E quando alguém faz isso com amor, eu não canso de falar isso, quando você escolhe uma coisa, ou seja a sua profissão, ou seja uma opção, uma coisa que você queira fazer na sua vida e faz com amor, não tem por que dar errado, cara. Cara, o Brasil é um país com uma desigualdade social absurda, a farra com o dinheiro público e essa corrupção toda que está rolando aí, cada vez torna mais difícil a vida do bodybuilder, porque ele precisa de patrocínio, tem toda uma história, vocês estão lutando pelo esporte. Cara, conta um pouquinho da sua história, como é que você começou o seu início, como é que você bateu assim, Bruno, e falou assim, pô, eu vou ser um bodybuilder, como é que foi isso? Então, o bodybuilder, ele nasce bodybuilder, né, ele está dentro dele, só falta ele despertar isso dentro dele. Assim, eu comecei, não é segredo para ninguém, quem me acompanha sabe que foi por um fato, eu sofri de depressão durante um bom tempo da minha vida. E sempre treinei, né, fui jogador de futebol profissional e tal, mas eu comecei na musculação por conta dessa depressão, que me livrou de muita coisa, né. Então, assim, fui policial civil, quem conhece minha carreira sabe disso, fui policial civil, exonerei, pedi exoneração para continuar a viver do que eu amo fazer, que é viver do esporte, né. Aí o atleta fala hoje assim, poxa, Bruno, como você faz para conseguir patrocínio, porque eu tenho patrocínio de roupa, tenho patrocínio de suplemento, patrocínio disso. Cara, você não tem que ter vergonha em falar em câmera, você não tem que ter vergonha, não é só falar, é você saber se expressar, é a maneira como você fala, você tem que interagir com quem está do outro lado e agir de uma forma como se a pessoa fosse seu amigo, como se você quisesse realmente falar aquilo para aquela pessoa, transmitir aquele sentimento. É isso que traz o público para você, é isso que uma empresa quer, ela não quer um atleta de boca fechada, título é importante, é importante, mas ela quer um atleta que passe adiante a filosofia da empresa, e o atleta tem que entender isso, sabe. Crise existe? Existe, mas eu não vejo crise para esse meio, para esse meio não, por quê? Porque a estética, o meio de saúde, isso nunca vai cair em crise, as empresas sempre investem, existe sempre um empreendedor interessado no bem e o fitness, isso não vai cair em desuso, vai ser moda sempre. Então é o que eu falo para o atleta, quer alguma coisa? Não adianta estar sentado na cadeira e esperar cair do céu. Tenha uma ideia, eu falo para todo mundo isso, tire o seu dom de dentro. O que é o dom? É você fazer aquilo que você sabe de melhor, e é muito fácil você saber como é o seu dom, o que é o seu dom? É você fechar os olhos e perguntar para você mesmo, você vai ter a resposta imediatamente, você fecha os olhos e pergunta qual é o meu dom? A resposta vem, então você tem que fazer aquilo que o seu coração mandou. Cara, você falou de depressão. Hoje, grande parte da população sofre desse mal, que é o mal do século, é a depressão que gera ansiedade, as pessoas estão mais ansiosas, buscam suprir a sua solidão nas redes sociais, no WhatsApp, e o mundo está cada vez mais solitário. O esporte, cara, ele ajuda a vencer isso, e você venceu pelo esporte. Isso é muito importante dizer aqui para as pessoas que estão lá do outro lado. Com certeza, me livrou de uma depressão, de uma situação muito difícil da minha vida, porque a depressão, eu não enxergo a cura para a depressão, eu enxergo o tratamento, a maneira. O que o esporte fez comigo? Ele me fortaleceu, me fortaleceu não de físico, mas de cabeça. Então, assim, os problemas que eu comecei a ter na minha vida, eu comecei a ficar mais preparado para encarar aqueles problemas. Porque quando o cara faz uma dieta, as pessoas não sabem, mas uma dieta mexe muito com o sistema nervoso central do cara, mexe muito com... Não, mas não é não, o sistema nervoso central mesmo. Por quê? Porque o cara fica mais nervoso, o cara fica mais ansioso, o cara se priva de muita coisa. Então, quando o cara consegue administrar isso, e consegue, com todos esses obstáculos, ser um cara com boa praça, fazer as coisas, conversar com todo mundo, seguir firme no trabalho dele, é que ele chegou num estágio de bodybuilder. O bodybuilder é isso, é quando ele encontra esse estágio. E é isso que te liberta, isso que me libertou, na realidade, para esses males que eu vinha sofrendo de depressão. Então, assim, foi uma maneira de saber lidar com isso, me ficar mais forte mentalmente, foi o esporte. O limite das dietas, das privações, acaba trazendo um equilíbrio. Sim, sim, sem sombra de dúvida. Ela me equilibrou, né, para as coisas. Eu já fui a ovelha negra. É um grande desafio. Eu já fui a ovelha negra da família, eu já sou a ovelha branca da família, entendeu? Então, assim, até mesmo a minha família, antigamente, elas pensavam, ô Bruno, você vai seguir por esse lado? Não, eu vou seguir por esse lado. Mas eu não segui buscando a fama. Eu falo que fama, ela só atrapalha você fazer aquilo que você ama. Só atrapalha, né? Fama é uma consequência. Eu gosto desse reconhecimento, porque eu vejo que as pessoas se espelham em mim, ouvem o que eu estou falando e que procuram fazer aquilo que eu estou falando e melhora a vida das pessoas. É lógico, algumas pessoas servem para algumas e não servem para outras. Mas se eu puder estar ajudando uma, para mim já é legal. Então, assim, por que eu larguei a polícia? Por que eu larguei tudo para viver do esporte? Porque o que eu amo fazer é o meu dom, é o que eu escolhi para a minha vida e vai ser assim para o resto da minha vida. Cara, você é super respeitado no meio, você é um cara carinhoso, um cara que tem amor no coração, que passa esse incentivo para outros atletas, você tem o maior carinho. Estava ali sentado agora, na maior simplicidade com o atleta. Cara, você é um cara que acompanha as pessoas, os atletas, estimula. Olha para aquela telinha ali do Maradona TV, você é amigão do Mará, cara? Sim, Mará é. O Mará, cara, é um cara ímpar, uma pessoa com um coração gigante. Com certeza. E vocês que estão aí nesse duelo de gigantes, duelar, o maior duelo é o duelo da vida. Com certeza. Olha para aquela telinha ali, dá um conselho para quem está começando, cara, e está passando dificuldade. Vamos lá, quando você constrói uma casa, você começa pelo alicerce, não pelo telhado. O mal desse esporte é o imediatismo, é o cara querer resultado a curto prazo. E a partir do momento que você entender que esse é um esporte para o resto da vida, não só para uma preparação, você vai estar preparado para tudo. Então comece pelo alicerce. A virtude de um maior bodybuilder é a paciência e a consciência em primeiro lugar. Você pode fazer o que você quiser da sua vida. Se alguém disser para você que você não é capaz, não ouça. Ouça o seu coração, que é a voz que você deve escutar. Esse é o meu recado para você que está começando agora. Comece pelo alicerce e sempre humilde. Humildade não é você ser coitadinho. Humildade é você tratar o próximo como ele gostaria de ser tratado. Poxa, cara, bacana. Obrigado. Gigante. Gigante aqui. Cara, abençoado. Obrigado. Tem sempre palavras boas. Obrigado. Cara, que Deus te abençoe nessa caminhada, na sua trajetória sempre. Você é um grande exemplo. Um cara muito bacana, viu, Bruno? Obrigado, viu, cara? Valeu, cara. É isso aí. Juntos aí no Generation Iron 2018, Maradona TV com vocês.